Obrigado. 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 Agora ouviremos, Sister Mohini. Hoje é o oitavo dia, Om Shanti. Todos nós sabemos que a alma é viva e que o corpo é feito dos cinco elementos. A alma é imperecível e o corpo. Há um tanto de tempo para o corpo. Ele é a forma viva da alma. E existe mente e intelecto e por causa disso, quando todos nós, almas, sem o corpo, quando estamos em nosso lar, na região suprema, lá em cima, lá não há sentimentos. Então, quando a alma tem conexão com os cinco elementos, ou natureza e as ações, essa consciência emerge e nisso as capacidades, habilidades, de acordo com essa consciência, a pessoa, então, sente. Por exemplo, mesmo que haja alguma coisa que você se machuque, você sente a dor. Isso é o corpo. Você pode dizer o corpo foi queimado. Quando você se aproxima de um fogo, por exemplo, a alma sente. Então, mas hoje nós vamos falar sobre os sentimentos de felicidade e tristeza. A forma eterna da alma é a felicidade. Paz, amor, também. E felicidade é uma das qualidades. Felicidade, quando não há felicidade, ou quando há algo oposto a isso, então, nós chamamos isso de tristeza. Baba nos ensinou uma coisa muito boa, que aquele que tem um intelecto amoroso sempre terá felicidade e dará felicidade a todos. Baba diz, eu vim para dar felicidade a todos vocês e vocês se tornam meus ajudantes para darem felicidade a todos. Esse é o sentimento que nós também temos. Então, uma coisa é sentimento. E outra coisa é a realização, entendimento profundo. Eu entendo que eu não deveria ter feito. Isso é chamado realização. Sentimento de realização. A qualidade, ouça as casas, da felicidade, da alma, é felicidade, mas também existe a tristeza. Baba diz, aquele que tem o interécto amoroso dá felicidade a todos. Qualquer ação, palavra que usamos, o início de tudo isso é o pensamento. e pelo pensamento, mesmo que haja um pouquinho de alguma coisa, algum ciúme, alguma antipatia, ódio, qualquer coisa, mesmo que seja um pouquinho, aquilo começa a se expressar. Se o intelecto é amoroso, mesmo que o pensamento venha, a alma corrige. Eu tenho de ficar no meu autorrespeito e quero sempre me lembrar que cada um tem seu próprio papel. Eu tenho o meu próprio papel, o outro tem o próprio papel. Então, mesmo que eu quisesse que alguém desempenhasse o meu papel e o outro desempenhasse o papel do outro, o outro o meu, isso não é possível. Por exemplo, se alguém fica doente, apenas ele é que tem o sentimento. Ninguém mais pode ter. Um médico pode vir, etc. mas ele não pode ter aquele sentimento, ele pode ajudar. Todos têm seu acerto de karma. O acerto pode ser desse papel, o papel de agora, pode ser do papel de outro nascimento. Às vezes, acontece de haver insatisfação. então, a pessoa não tem o sanskar de contentamento. Mesmo que seja muito afortunada e que ela tenha muita sorte. Então, Baba nos deu essa fortuna, nós estamos seguindo. Mesmo que todos cooperem, nós é que estamos fazendo aquilo e tem um sentimento por trás daquilo. Nós temos de servir a Yágya, portanto, tem de haver sempre esse pensamento, isso é um intelecto amoroso. Então, não teremos nenhum tipo de resistência. Todos nós somos filhos de Baba, somos instrumentos, ninguém, ninguém está fazendo nada para ninguém. Isso é o autorrespeito, todos deveriam ter. Eu sou, esta é a Yágya e eu sou um servo da Yágya. ninguém deveria ter tristeza, ninguém deveria dar tristeza, mas a gente também não tem que tomar tristeza quando temos um intelecto amoroso. Então, como é que a gente vai poder pegar tristeza de alguém? Isso é sabedoria. se você, por exemplo, está sentindo tristeza, é sabedoria você dizer, eu estou sentindo isso, mas eu não quero isso. Essa vida humana é para felicidade, para ser feliz, para fazer tudo assim nas ações com felicidade. na minha vida eu tenho isso, eu não quero tomar tristeza. O sans kha, existe também o sans kha de tomar tristeza. Alguns pegam mais, outros pegam menos, mas por que a pessoa sente tristeza? De alguma forma sutil você sente no relacionamento lóquique? Quando há um relacionamento próximo, há ainda mais tristeza por causa do apego, então há mais tristeza, e com isso há expectativa também. Eu achava que você faria assim e não assim, então tomamos tristeza por causa dessa expectativa. Certa vez, uma mãe foi até ela, e eu estava sentada ali perto, a mãe disse, minha filha não me respeita, não fala de forma respeitosa comigo, ela falou muitas coisas, e então Didi falou, você está sentindo tudo isso porque você tem apego, caso contrário, você continuaria a dar tristeza a ela e felicidade, mas não tome tristeza, mas porque há expectativa, de ser minha filha, meu irmão, minha irmã, meu marido, há expectativa, você tem expectativa de que deveria receber cooperação, mas tudo que você tem de fazer, continue a fazer, e então pode haver uma mudança em você e também no outro, as vezes a gente vê que nossos filhos cresceram, os pais têm amor pelos filhos, mas mesmo que eles não queiram, eles têm apego, que eles deveriam ter uma vida feliz, isso e aquilo. internamente, então, há tristeza se há expectativa, outra coisa é o apego, enquanto dando felicidade, a gente os torna dependentes de nós, seja das coisas, algum tipo de aquisição, como o Baba diz, filhos, vocês recebem, façam uma boa comida, uma boa de andem a toda família, mas eles não deveriam ficar dependentes de você, porque essa dependência na vida humana torna-se muito difícil mais tarde na vida, então, o que vocês têm que fazer? Às vezes, por causa do apego, acontece? Nós criamos dependência, e onde há dependência, definitivamente vai haver tristeza, Baba fala sobre cooperação, e também a questão de você ficar separado, quando você tem que ir a algum lugar, vai haver tristeza por causa disso, porque a pessoa vai ficar preocupada, de se separar, mas quando temos um intelecto amoroso, a gente tem de ver de não tornar ninguém independente de ninguém. Eu tenho visto tantas famílias boas, no Canadá eu fui para uma família, a menina fazia um chapate muito bom, ela tinha sete anos. Então, ela disse, a gente ensina eles a fazerem chapate desde criança, as outras quatro crianças também aprenderam a fazer. Então, quando eles estudavam, faziam colégio, estavam muito ocupados, etc., mas eles não eram dependentes. Então, eu tenho visto isso também desde a infância. Não deveríamos ser dependentes sequer de dinheiro na nossa família Locke. Minha avó, trabalhava num post office, e ela fez com que todos abrissem uma conta ali. Mesmo com o dinheirinho pequenininho, todos colocavam lá, aquele trocadinho eles colocavam lá. Aí todo mundo dizia, a gente tem tanto dinheiro, esse é meu dinheiro. Eu guardei aqui o meu trocadinho, agora tenho tanto dinheiro. Todo mundo deveria ser independente. E outra coisa, educação é uma coisa muito importante. Todas as minhas filhas, essa senhora dizia, vão ser muito bem educadas, porque eu não quero que elas fiquem independentes. Eles tinham essa preocupação de que a vida de todos fosse independente. Qual é a causa da tristeza? Expectativa, dependência de que às vezes a pessoa fala também alguma coisa. Há dois anos atrás estávamos sentados com irmãs. Uma irmã falou uma coisa muito amarga e eu estava chorando naquela época, porque eu não tenho esse tipo de natureza e sans carne, então o que eu vou fazer? Dadi Prakashmani estava lá e outras irmãs perguntaram. Não, ela não chorou, desculpe, ela não chorou, ela ficou sorrindo e as irmãs perguntaram, como aconteceu isso de você estar sorrindo? Eu disse, aquilo não estava certo. Todo mundo tem um sans kar ou outro, eu disse. Alguns têm os sans karos de criticar, outros têm outros. Então, mamãe no início, no início alguém falava para mamãe, essa pessoa tem 10 anos no conhecimento, como que ela pode fazer isso? E então, mamãe dizia, essa é uma corrida, você conquiste seu número, ninguém deve ficar emperrado. O que essa pessoa tem esse sans kar, aquele tem um outro sans kar? Por que você está olhando para esse sans kar? Mesmo hoje, a natureza e os sans kar de todos são diferentes, mas no meu esforço, eu não deveria tomar tristeza, nunca deveria sentir que isso é um obstáculo, porque isso é um sans kar, então, sorria. E o que mais vamos fazer? Bons votos por aquela alma. e por causa disso, eu não devo tomar tristeza, há uma grande diferença, eu me lembro que eu tinha de deixar Madhuban para os países estrangeiros, a gente a gente sentia, a gente está indo para o mundo velho de novo, algumas choravam, e assim que a gente chegava em Shantyavan, tinha tanto dor de cabeça, por que vocês estão chorando? E eu pensava, olha, não importa o que aconteça, eu não quero chorar. Muitas irmãs estavam tendo uma cerimônia de rendição, e elas iam para o exterior, mesmo assim, elas tinham lágrimas, ah, eu vou viver tão longe, não vou ter a minha família Loki, Didi, perguntou se ela tinha lágrimas, ela falou, não, não, Didi, eu não tenho lágrimas, qual o benefício disso? Porque também existe felicidade, de peso, se houver isso, mas nossa vida é para a felicidade, Baba está nos mandando para lá, e eu estou seguindo as ordens de Baba, então estou muito feliz, é por isso que temos de, nós temos de não dar tristeza, e também não tomar tristeza, ninguém toma tristeza intencionalmente, mas ainda assim, quando a tristeza converta aquilo em amor, em bons sentimentos, e vocês se tornarão os filhos do doador de felicidade, Baba diz, aquele que tem o intelecto amoroso dá felicidade, portanto, temos de nos tornar tais filhos ajudantes, um shanty, Obrigado.